Oi, essa vai pra minha vaqueirama de todo o Brasil, é uma cuspita Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Numa tarde bem tristonha, gado murge sem parar Lamentando seu vaqueiro que não veio mais a boiar Não veio mais a boiar, tão dolente a cantar Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Tengo lengo, tengo lengo, tengo Tengo lengo, tengo Tengo lengo, tengo O raqueiro nordestino, morre sem deixar tostão O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão seu cantar, meu irmão Tengo lengo, tengo lengo, tengo 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 lengo, tengo Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo É demais, tanta dor a chorar por amor Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Desprezado do Senhor Só lembrando do cachorro que ainda chora a sua dor É demais Tanta dor a chorar por amor Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Eita menino, respeita o nosso forró, respeita o nosso sertão É o Marcos Pinto pra você Eu viajei de uma cidade a outra Saí do meu interior pra te encontrar Você não gosta de eu ser vaqueiro Mas faço tudo neste mundo pra te agradar É assim meu jeito bruto e mato tudo de ser É assim que eu fui criado desde menino Encho do mar, tu vaqueiro apaixonado Deixa esse teu orgulho e vem ficar comigo Vem ser minha mulher, vem ser minha amada Só não me pede pra deixar as vaquejadas Você é meu amor, vaquejada é minha paixão Eu fico com as duas, de nenhum eu abro mão Vem ser minha mulher, vem ser minha amada Só não me pede pra deixar as vaquejadas Você é meu amor, vaquejada é minha paixão Eu fico com as duas, de nenhum eu abro mão É o Marcos Pinto Eu viajei de uma cidade a outra Saí do meu interior pra te encontrar Você não gosta de eu ser vaqueiro Mas faço tudo neste mundo pra te agradar É assim meu jeito bruto e mato tudo de ser É assim que eu fui criado desde menino Bicho do mar, tu vaqueiro apaixonado Deixa esse teu orgulho e vem ficar comigo Vem ser minha mulher, vem ser minha amada Só não me pede pra deixar as vaquejadas Você é meu amor, vaquejada é minha paixão Eu fico com as duas, de nenhum eu abro mão Vem ser minha mulher, vem ser minha amada Só não me pede pra deixar as vaquejadas Você é meu amor, vaquejada é minha paixão Eu fico com as duas, de nenhum eu abro mão De nenhum eu abro mão Mandei, tô com saudade e já me arrependi Tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou um áudio E nem quando amei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu Meu ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que diz Então volta pra mim, ó, é uma turquita É uma turquita E ela tá gravando e desgravando E já faz tempo, ó, chegou um áudio E nem quando amei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu Meu ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que diz Então volta pra mim, ó, é uma turquita E nem quando amei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu Meu ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que diz Então volta pra mim É o Marcos Quinta Um raqueiro apaixonado É o Marcos Quinta Sempre quando tô te esquecendo Quando meu coração se conforma Você vem e manda uma mensagem Com aquela fotinha de agora Sabe que tu é meu ponto trato Tu estalou dedos, eu recaio Tua cama é armadilha Pra me manter preso na tua vida Se esse teu beijo é tão gostoso Você tem o talento de usar bem o meu corpo Eu tento te esquecer, mas cada vez eu quero mais Me diz como é que não recai Se teu cheiro martela minha mente Fico com outra pessoa, mas é pensando na gente Eu tento te esquecer, mas cada vez eu quero mais Me diz como é que não recai Me diz como é que não recai É o Marcos Quinta Sempre quando tô te esquecendo Quando meu coração se conforma Você vem e manda uma mensagem Com aquela fotinha de agora Sabe que tu é meu ponto fraco Tu estalou dedos, eu recaio Tua cama é armadilha Pra me manter preso na tua vida Se esse teu beijo é tão gostoso Você tem o talento de usar bem o meu corpo Eu tento te esquecer, mas cada vez eu quero mais Me diz como é que não recai Se teu cheiro martela minha mente Fico com outra pessoa, mas é pensando na gente Eu tento te esquecer, mas cada vez eu quero mais Me diz como é que não recai Me diz como é que não recai Marcos Pita Marcos Pita Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Dar de frente com seu peito S.O.S. coração E conheci o amor E só de te olhar E tava quase congelando Você veio pra esquentar E conheci o amor E ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo E invadir a contramão Dar de frente com seu peito S.O.S. coração E conheci o amor E só de te olhar E tava quase congelando Você veio pra esquentar E conheci o amor E ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você É uma cuspida Um vaqueiro apaixonado Eu não me adaptei com ar condicionado Com esses prédios altos e elevador Com barulho de carro A poluição Eu não me adaptei com esse tal de metrô Com saudade da gota Todo meu cavalo Do cheiro do gado e do meu amor E do pezinho de serra onde eu fui criado E do cantar do galo Que sempre me acordou Saudade da gota Todo meu cavalo Do cheiro do gado e do meu amor E do pezinho de serra onde eu fui criado E do cantar do galo Que sempre me acordou Vou voltar pro meu sertão Aonde eu me criei Vou deixar essa cidade aqui Não me acostumei Vou voltar pro meu sertão Aonde eu me criei Abre a porteira vovô Avisa que eu voltei Vou voltar pro meu sertão Aonde eu me criei Vou deixar essa cidade aqui Não me acostumei Vou voltar pro meu sertão Aonde eu me criei Abre a porteira vovô Avisa que eu voltei É o Marcos Pintã É o Marcos Pintã O vaqueiro apaixonado Chama-me Eu não me adaptei Com ar-condicionado Com esses prédios usados e elevador Com barulho de carro A poluição Eu não me adaptei Com esse tá de metrô Vou saudade da volta Todo meu cavalo Do cheiro do gado E do meu avô E do pezinho de serrão Depois criado E do cantar do galo Que sempre me acordou Vou voltar pro meu sertão Aonde eu me criei Vou deixar essa cidade A que não me acostumei Vou voltar pro meu sertão Aonde eu me criei Abre a porteira vovô Avisa que eu voltei Eu vou voltar pro meu sertão Aonde eu me criei Abre a porteira vovô Avisa que eu voltei Vou voltar pro meu sertão Aonde eu me criei Vou deixar essa cidade A que não me acostumei Vou voltar pro meu sertão Aonde eu me criei Abre a porteira vovô Avisa que eu voltei A CIDADE NO BRASIL A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou caboclo do sertão, sou vaqueiro apaixonado Nasci lá no pé da serra e me criei no meio do gado Tomando banho de cacimbi lá mesmo, matando a sede Bebendo leite de vaca com cuscuz e milho verde Matando em cavalo brabo, rolando em cima da cela Ouvindo cantar do galo e o bater da cancela Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade sou chamado de matuto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade sou chamado de matuto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Eita menina, eu vim lá do sertão É o Marcos Pita A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou caboclo do sertão, sou vaqueiro apaixonado Nasci lá no pé da serra e me criei no meio do gado Tomando banho de cacimba e lamesso Matando a sede, bebendo leite de vaca Com cuscuz e milho verde Matando em cavalo brabo, rolando em cima da cela Ouvindo cantar do galo e o bater da cancela Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade sou chamado de matuto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade sou chamado de matuto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Eu, 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 eu Eu, eu Dessa vez não vou ignorar As mensagens, ligações carentes Eu não vou, eu não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Mas tu só liga quando quer me usar Dá pra ver qual a sua intenção Tu me quer, mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar a sua paz, jogar o teu jogo Eu vou dar onde você vai dar Vou te provocar só pra sofrer em nobro Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar a sua paz, jogar o teu jogo Eu vou dar onde você vai dar Vou te provocar só pra sofrer em nobro Só pra tu não errar de novo É o Marcos Pita O raqueiro apaixonado Dessa vez não vou ignorar As mensagens, ligações carentes Eu não vou, eu não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Tô tirando você da minha mente Mas tu só liga quando quer me usar Dá pra ver qual a sua intenção Tu me quer, mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar a sua paz, jogar o teu jogo Eu vou dar onde você vai dar Vou te provocar só pra sofrer em nobro Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar a sua paz, jogar o teu jogo Eu vou dar onde você vai dar Vou te provocar só pra sofrer em nobro Só pra tu não errar de novo Marcos Pita Será que ele sabe que a vez dele tá passando Que o dono do seu coração Daqui a pouco tá voltando Não vai ter beijo que segure não Se é da minha boca que tu tem vontade Não tem pra pena nem pra gratidão Tu vai correr, é pra tua saudade Quem é esse aí? Opa, no meu lugar Enquanto a gente não volta Respeita a nossa história Tu nunca conseguiu me esquecer E não vai ser agora Quem é esse aí? Opa, no meu lugar Enquanto a gente não volta Respeita a nossa história Tu nunca conseguiu me esquecer E não vai ser agora Se toca É o Marcos Pita Será que ele sabe que a vez dele tá passando? Que o dono do seu coração Que o dono do seu coração Daqui a pouco tá voltando Não vai ter beijo que segure não Se é da minha boca que tu tem vontade Não vai ter pena nem pra gratidão Tu vai correr, é pra tua saudade Olha quem é esse aí? Opa, no meu lugar Enquanto a gente não volta Respeita a nossa história Tu nunca conseguiu me esquecer E não vai ser agora Quem é esse aí? Opa, no meu lugar Enquanto a gente não volta Respeita a nossa história Tu nunca conseguiu me esquecer E não vai ser agora Se toca Tu nunca conseguiu me esquecer Tu nunca conseguiu me esquecer Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça as vezes que me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Tá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Se a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Podendo estar contigo todo dia E poder te ver feliz pra sempre Fazer valer apenas o amor da gente É uma curtida, curraqueira apaixonado Se por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça as vezes que me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou A tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria E te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia E poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Por um raqueiro apaixonado Por um raqueiro apaixonado É o Marcos Pinta O boato que rola É que o raqueiro não chora Não é domado por emoção Que a porteira é fechada pro seu coração Atrás desse meu jeito bruto Tem um lado oculto Facinho pro amor E te ver indo embora Minhas golfeitas fora E o raqueiro chorou E pra pegar boi no mato Todo mundo sabe que o raqueiro é forte Quando fica apaixonado O raqueiro sofre O raqueiro sofre Pra pegar boi no mato Todo mundo sabe que o raqueiro é forte Quando fica apaixonado O raqueiro sofre O raqueiro sofre Respeita, menino Se é o Marcos Pinta Chama do forró Se o boato que rola É que o raqueiro não chora Não é domado por emoção Que a porteira é fechada Pro seu coração Atrás desse meu jeito bruto Tem um lado oculto Facinho pro amor E te ver indo embora Minhas golfeitas fora E o raqueiro chorou E pra pegar boi no mato Todo mundo sabe que o raqueiro é forte Quando fica apaixonado O raqueiro sofre O raqueiro sofre Pra pegar boi no mato Todo mundo sabe que o raqueiro é forte Quando fica apaixonado O raqueiro sofre O raqueiro sofre Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Ei, você Me dá o cu Lução do mar Me dá o cu Luta do mar Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Puxando o palinho, nóis e o rabiru Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você Tchau! 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 Tchau!